Olha agora, presta atenção. Elias, se tu conseguir ficar com esse copo d'água em cima dos dois dedos, durante um minuto, sem derrubar... Tira a taxa pra poder ficar os copinhos aí, por favor. Isso, obrigado. Topa? Legal, vamos lá, Elias. Então segura aqui, Elias, um minuto, sem derrubar. Olha o que vai acontecer, olha só. Legal? Atenção, se ficar aí, ele ganha um beijo. Olha o que vai acontecer, olha só. Olha só. É o seguinte. Maravilhosa. Colocar esse copo d'água e ficar segurando ele sem cair, durante um minuto, sem derrubar um beijo. Boa atriz, hein? O que você acha? É Stephanie, o nome dela é boa atriz. Então vamos lá, José. Vai lá, vai lá. Segura o copo. Ô tiozinho, sai daí, tiozinho. Se cair antes de um minuto, aí eu não te derrubar. Olha aí, tiozinho. Então segura bem aí. Legal? Legal. Então segura, José. Olha lá. Sensacional. Tem que se cair a água antes. De novo. Um minuto, nada de beijo. O cara, crente que vai ganhar o beijo da loira. Tem que se cair, já, pessoal. Olha lá, olha lá. Atenção, atenção. Vai, vai, vai. Sensacional. É uma das melhores que eu já vi de susto. Assim, juntinho. Muito bom, Côcada. Muito bom. Se você conseguir sustentar esse copo d'água durante um minuto, sem... Vamos lá, vamos lá. Sensacional. Se você conseguir sustentar esse copo d'água em cima dos dois dedos, sem deixar cair a água por um minuto, eu te dou um beijo. Exatamente, sério? Sério. É, dá um beijinho. Então vamos lá. Só que não pode cair. Se cair, aí eu não dou um beijo. Não pode deixar cair. Tá bom? Então vamos lá. Vai, vai. Vamos lá, Edson. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha que cara de pau, Tony, ó. Que sacanagem. Ih, ficou bravo, hein? Vai, vai lá, vai lá.